SIC Rural, oferecimento Pemasa, tudo em um só lugar, peças, pneus e serviços. Apoio, SEBRAE. Informações, ligue 0800 570 0800. Olá, bom dia! Começando mais um programa SIC Rural aqui na sua SIC TV e também na Record News. Hoje, o programa de número 52. Isso mesmo, número 52. Há um ano, o programa SIC Rural estava estreando na televisão. Um programa pioneiro que traz para você as informações, a vida, a história do homem do campo. Eu queria agradecer desde já a vocês que nos ajudaram durante todo esse tempo a fazer esse, que é considerado por muitos um dos melhores programas, ou seja, o melhor programa do agronegócio aqui do estado de Rondônia. E hoje o programa está bastante especial e eu quero contar com a sua audiência porque é um programa especial. Estamos comemorando um ano e, claro, quem ganha o presente é você. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa SIC Rural e os destaques da programação de hoje. Alô, pessoal do programa SIC Rural. É com alegria que a gente manda um grande abraço. Nós aqui da Ematé de Jarô, produtores rurais da agricultura familiar, temos a honra e a alegria dizer que nós somos ouvintes do programa SIC Rural. Esse programa é importante e traz uma informação relevante para o dia a dia do produtor rural. Seja na área da pecuária, da agricultura e de todas as áreas. Então nós estamos satisfeitos e contentes com essa parceria entre o programa SIC Rural, produtor rural e empresas de assistência técnica e extensão rural Ematé de Jarô. Bom dia, meu nome é Rogério Tabalipa, sou produtor rural, atuo na área de piscultura. É um prazer muito grande hoje estar aqui junto com o SIC Rural, que está completando um ano, já que está contando a história dos produtores rurais, mostrando o nosso trabalho. Parabéns a toda a equipe do SIC Rural. Olá, eu sou o Márcio Barbosa, aqui da Ematé de Rolim de Moura. Vim aqui parabenizar a SIC TV pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo o estado de Rondônia, trazendo informações e enaltecendo o produtor rural. Eu sou o Antônio, aqui da linha 188, conhecido como NEM, moro aqui há 35 anos e quero parabenizar a SIC TV pelo grande trabalho que vem demonstrando a nossa região. Eu quero parabenizar o programa SIC Rural pela iniciativa de registrar o trabalho dos produtores rurais no campo, na atividade leiteira. Parabéns por esse ano aí e que possam vir muitos mais anos aí de programação, sempre mostrando o produtor de leite e a pecuária leiteira e o crescimento da raça de Rolando no estado. Obrigado, parabéns pra vocês. Voltamos com o programa SIC Rural aqui na sua SIC TV e também na Record News. Hoje gravando aqui na feirinha Sabor do Campo, que a cada 15 dias eles instalam aqui as barracas, os nossos amigos feirantes, os nossos amigos agricultores familiares e vêm pra cá na feirinha da Imater, mais conhecida, em frente ao CPA, vender os seus produtos e as pessoas vêm pra cá comercializar o produto que é nosso, o produto que é da terra. Bom, no programa de um ano do SIC Rural hoje, a gente vai até a região da Zona da Mata fazer uma retrospectiva do que os nossos amigos aí, homens do campo, mulheres do campo, fizeram durante este um ano. Conta pra gente aí o nosso repórter Almi Sater. Em uma região de terra fértil e de pessoas trabalhadoras, o SIC Rural vai mostrar a diversificação de culturas e de resultados positivos produzidos por quem acredita no sucesso e ajuda a fomentar a economia da região. E hoje, vamos mostrar a história de alguns desses produtores. Como é o caso do jovem Schierlis Raisson Kinnack. Ele é formado em agronomia e cultiva mais de seis hectares de batata doce em sua propriedade, com uma produção de mais de 130 toneladas. A princípio, era só para consumo próprio. Mas aí começou os vizinhos a saber, vem comprar. Aí comecemos a pensar, vamos trabalhar com a área já considerável, tentar vender, vender na cidade, na feira, no mercado. Foi aí que comecemos a plantar. Já seu Arnaldo, com 65 anos, há pelo menos 20, trabalha com a cultura do abacaxi, que garante o sustento da família. Com cerca de quatro hectares, ele tem mais de 250 mil pés da lavoura, sendo o maior produtor da região. A experiência repassada de pai para filho, é o que garante a qualidade da produção. Muitos trabalham na agricultura, mas não sabem trabalhar. Planta fora de época, fora das quadras de lua. E eu seguia meu pai e, graças a Deus, foi um grande exemplo. E na produção de laranja, José Nildo tem aproximadamente 30 mil pés, em uma área de 75 hectares. José Nildo chegou a Rolim de Moura em 1975, e há 28 anos tem se destacado com a maior produção de laranja do estado de Rondônia. Esse projeto foi iniciado em 1989, através de um projeto da Imater, formando-se um grupo de pessoas, aproximadamente uns 10 produtores aqui, da linha 188, onde esse projeto foi executado e foram distribuídas algumas plantas para cada produtor. E começamos a comercializar aqui em Rolim de Moura. E assim as coisas foram crescendo, foram tomando rumo. E hoje nós estamos fornecendo o mercado do nosso município de Rolim de Moura. Quando se fala de plantação de café, o estado de Rondônia vem crescendo a cada dia. Márcio dos Anjos cultiva aproximadamente 19 mil pés de café clonal, plantados em uma área de 9 hectares. Apesar de contar com um moderno sistema de irrigação, a chuva é sempre muito bem-vinda para a lavoura. As condições climáticas influenciam diretamente na qualidade e na quantidade da produção. E a florada enche os olhos do produtor. Com certeza, essa alta da produtividade vai também se dever ao fato da florada ser de chuva. Então, com certeza, a eficiência da produção é melhor e bem maior. Para fomentar ainda mais a economia da região e fortalecer a agricultura familiar, existem as agroindústrias. Como é o caso de Fábio Kaffer, proprietário de uma agroindústria de frango, com capacidade de abater em torno de 170 aves por dia. Logo que a gente começou, era um sofrimento. Eu e a minha esposa começávamos a bater frango de manhã, tirávamos as coisas de dentro da cozinha para poder limpar os frangos. E às vezes a gente ia até 11 horas da noite para largar pronto todo o processo. E hoje a gente mudou da água para o vinho. Com toda esta variedade de produção, costumes e culturas, é que o SIC Rural se orgulha de mostrar o potencial de cada região. Obrigado, Almir. E quero agradecer imensamente aos nossos produtores rurais desta região de Rolim de Moura, onde contribuíram muito durante este um ano do programa SIC Rural. Hoje na feirinha a gente vai mostrar bastante coisa. E quem está circulando por aqui é a repórter Jean Carla Costa, que traz algumas novidades do que acontece aqui na feirinha da Emater. Diz para a gente aí, Jean, onde você está? Eu estou aqui, Eduardo, na feirinha Sabor do Campo também, e andando dentre os feirantes, eu encontrei aqui a nossa querida amiga Leny Barbosa, que é presidente da associação lá da Comunidade Terra Santa, que sempre nos dá boas matérias, não é verdade, Leny? É. Um ano de programa. Um ano de programa e a gente fica muito feliz porque a gente tem contribuído também com o SIC Rural para estar apresentando os trabalhos que os produtores rurais desenvolvem na nossa comunidade. E a gente é que fica agradecido. E você também aí de casa, com certeza, com belas reportagens, as pessoas se sentem no sítio, morando no campo, através das matérias que são exibidas no programa SIC Rural. Aqui também tem uma das personagens que já fizeram parte do programa SIC Rural da Cocada Cole. Tudo bem, minha amiga? Elianete, sempre, sempre da Coca... Quem nunca parou no sinal e provou aquela cocadinha de coco gostosa? Ah, eu acho impossível não ter provado, né? Até porque a minha cocada Cole foi bem divulgada pelo nosso programa, né? Parabéns pra vocês, né? Por ter divulgado o nosso programa, o nosso produto, né? E assim, que Deus esteja abençoando o programa de vocês, que Ele consegue mostrar nossa potenciabilidade, né? E assim, o meu produto tem crescido bem depois que apareceu na TV. E você tá de parabéns, você foi a primeira a mostrar o meu trabalho. Muito obrigada. E vem novidade por aí. Com certeza, vamos inaugurar a nossa primeira agroindústria de Rondônia, tá? De Cocada Cole. Olha aí, gente, quanta coisa boa foi contada durante um ano de programa SIC Rural. Eu me despeço por aqui dessas usas, daqui a pouco a gente volta com mais informações pra você, Eduardo. Obrigado, Jan, pelas informações. Agora o recadinho é da Pemasa. Pra você que gosta de economizar, a Pemasa preparou diversas promoções, principalmente no que diz respeito ao pneu do trator da sua fazenda. Veja só o recadinho. Agora o meu recado é pra você, homem do campo, que está à procura de pneus de qualidade aí. Pode ser pro seu trator, pro seu caminhão. O lugar certo é aqui, ó. Pemasa Pneus, que te oferece muita qualidade associada a preço justo. Aqui você vai encontrar todas as medidas que você precisar com aquela condição de pagamento pra lá de especial, viu? Olha só, pneu agrícola traseiro, trator Valmet CBT na medida 18.4 barra 34 com 14 lonas. Vai ser pra você por R$ 5.594 e você pode parcelar esse valor em quatro vezes nos cartões. Quer mais? Olha só, pneu dianteiro Valmet CBT nas medidas 14.9 barra 28, oito lonas, que vai ser pra você por R$ 2.375 e você pode parcelar em quatro vezes nos cartões. Aí de repente você pode se perguntar, Regiane, pagamento à vista, como é que funciona? Tem um desconto pra lá de especial, então não perde tempo não. Vem aproveitar as condições especiais que você só encontra aqui. Pemasa Pneus espera por você. Vamos pegar a estrada agora e a gente vai até o município de Cacoal, a região de Cacoal, onde durante este um ano de programa, vários produtores rurais foram destaques aqui na programação da SIC TV. Quem traz essa retrospectiva é o nosso repórter Márcio Gomes. Durante este primeiro ano do programa SIC Rural no Ar, a nossa equipe esteve levantando bem cedinho para acompanhar os trabalhos do homem e da mulher no campo. Junto com o senhor Cristóvão Corrêa de Paz, tiramos leite para iniciar os trabalhos da Agroindústria, que produz iogurtes que são entregues em quatro municípios de Rondônia. E é daqui que o sustento da família vem. A gente tirava leite e para agregar mais valores, a gente decidiu produzir iogurtes. Nossa agroindústria hoje aqui é 100% familiar. Ainda compartilhamos a harmonia em trabalhar com a natureza e a sistemática da agricultura sintrópica, que promove o resultado de um cultivo sadio e produtivo, realizado na propriedade da senhora Isabel Teixeira, que destinou 42 dos 84 hectares para este cultivo. É uma agricultura que a gente mistura todas as plantações em um só local. Eu tirei maracujá, estou tirando açaí e agora chegou com o poaçu. E para manter muito bem a prosa do programa, o café, que é de grande importância, nos fez visitar uma propriedade que investe no viveiro de café clonal. Porque o café aqui já foi comprovado que é dos bons. É, que já é comprovado que você plantou aqui, que te responde. É um café clonal muito bom, nós não temos a validade. A dificuldade agora está sendo em conseguir mais clientes para poder vender. Isso, para conseguir mais clientes, para conseguir vender as mudas. Agora, falando em mundo, aqui vocês também têm que fazer um casamento na plantação. Não pode ser só a muda boa, né? Não, não pode ser só de uma crônica só. Tem que ser principalmente acima de 10. para ter um cruzamento dentro da florada e por causa de evitar a doença. E quem não poderia ficar de fora dessa comemoração é um dos alimentos mais populares do Brasil. O ovo, que está presente em cerca de 98% dos lares. E de Cacual, compartilhamos a produção avícola de postura do senhor Edson Caos, filho de produtores rurais que se formou em técnico agropecuário e iniciou o investimento em aves com tecnologia que aprimora os trabalhos. No começo a gente começou com 500 aves e fomos tocando o barco. Graças a Deus, a aceitação está sendo boa até hoje. Ainda no decorrer deste primeiro ano de programação, tivemos a oportunidade de conhecer o tratamento das pequenas aves que vem crescendo a cada dia no mercado com suas produções de ovos in natura e conservas. Por exemplo, se elas estão estressadas, o ovo sai assim, branco, sem casca. Se elas estão tranquilas, o ovo sai colorido, com a casca firme. Você pode bater que ele não vai quebrar. E foi com a intenção em agregar valores ao seu produto que o investimento na indústria surgiu. E motivou o Luciene a fazer as vendas também em conservas. Os ovos passam por esse óculo. E aí ele é jogado no cesto. Para facilitar, o cesto já está com água, para evitar quebrar os ovos. Daqui ele vem para o caldeirão de cozimento. Ele é retirado e vai para a água fria. Aí aqui sai os ovos todos já descascadinho. Após conhecermos todas as etapas elaboradas aqui na agroindústria, chegou o momento final, onde é pesado e embalado o produto e colocado nesta área. Aqui é colocado a salmoura para que posteriormente possa ser pasteurizado e ir para a venda no mercado. Está vendo? Durante estas 52 edições, ou seja, um ano de programa, nós contamos diversas histórias. E a gente quer contar também a sua história. Entre em contato com a nossa produção. O telefone está aí na tela. O 99925 1244. Um rápido intervalo comercial e eu volto em instantes. Não sai daí. Bom dia a todos. Meu nome é Márcio Augusto. Eu sou produtor rural da região de Porto Velho. Eu quero aqui parabenizar o programa Ciclo Rural com mais um ano. Foi o seu primeiro ano de existência dentro do nosso estado. Trazendo para nós produtividade, trazendo para nós informação. Trazendo o que há de melhor dentro do estado de Rondônia para a cadeia do agronegócio do nosso estado. Meus parabéns. Parabéns a todos envolvidos neste programa. E que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Obrigado. Eu sou a Sara. E eu sou o Ronaldo. Nós moramos no Ciclo dos Matos. Queremos parabenizar o Ciclo Rural pelo seu primeiro ano. Levando ao homem do campo boa informação. e ajudando a construir uma Rondônia cada vez melhor. Bom domingo a todos. Tchau. Tchau. Bom domingo. Parabéns. Sou a Albertina. Estou na presidência da EMATER Rondônia. Quero hoje parabenizar o programa Cic Rural por um ano de existência. Este programa que leva a mensagem a todos os produtores rurais, a todo o nosso estado de Rondônia. Divulgando as tecnologias que são aplicadas ao produtor rural. E a maneira de chegar a todos os produtores, as novas técnicas. Parabéns a todos que fazem parte deste programa. A todos os produtores que estão nos assistindo. E que estão aprendendo junto com o Ciclo Rural. Olá. Quem nos fala é o diretor vice-presidente da EMATER, Francisco Sobrinho. Eu quero neste momento aqui agradecer a parceria com o programa Cic Rural. Que é exibido pela TV Record e vai ao ar aos domingos pela manhã. Quero aqui em nome da direção da EMATER, em nome do governo do estado, parabenizar o programa Cic Rural. Bom, obrigado pelas felicitações aí de um ano do programa Cic Rural. Hoje estamos gravando aqui na Feirinha da EMATER, que a cada 15 dias os produtores rurais, como eu já falei, vêm expor seus produtos, vender os seus produtos, saindo fresquinho da terra, direto para o consumidor. A gente pega a estrada novamente e vai até o município de Jaru lembrar algumas histórias. Uma delas bastante interessante, como a melancia da casca amarela. Quem foi atrás durante este um ano de várias matérias, de várias informações, foi a nossa repórter Gisele Virgílio. Conta de novo essas histórias para a gente, Gisele. O programa Cic Rural completa um ano e, nesse período, nós contamos histórias de vários produtores da região. Entre elas, destacamos a melancia amarela. A fruta exótica, que é amarela por fora e vermelhinha por dentro, fez sucesso nas feiras livres de Jaru. E ainda chamou tanta atenção que despertou a curiosidade e gerou grande repercussão. Tanto é que o dono da propriedade agora está investindo na implantação de um campo de sementes. Até hoje o povo não mataram a curiosidade, minha filha. Até hoje você tem que falar assim, é melancia, mas que cor? É vermelha. Contamos também a história do seu Deuclides, comerciante e produtor rural que aproveita bem a sua propriedade, que é pequena, mas bastante produtiva. Nós começamos em junho de 2016. Não foi fácil, houve alguma resistência, mas por ser também, eu consegui colocar toda a família junto. Teve um apoio total da família, né? E o Gilmar, que depois de 15 anos na estrada, decidiu abandonar a boleia do caminhão e investir na produção de abacaxi. E ainda esse ano, ele deve colher pelo menos 30 mil abacaxis. O interesse começou por eu estar resolvendo sair do emprego e queria procurar alguma coisa, sabe, que eu pudesse tocar por conta. E aí, veio eu conversar com meu irmão, que mora fora do país, e a gente resolveu plantar. Cultivar abacaxi, banana, essas coisas. Também fomos conhecer o seu Eleônidas, lá do Travessão 10, zona rural do município de Teobroma. Ele produz inhame. O investimento na cultura aumentou a renda familiar. E ele, que inicialmente comprou as mudas do inhame, passou a produzir por conta própria. Procurando alguma alternativa, né, pra trabalhar e cuidar da família, aí a gente tinha, assim, já tinha ouvido, assim, um tempo, o plantinho de ama aqui. Mas as pessoas esmureceram. E passou muito tempo, depois eu vendo, conversando com o técnico, aí busquei pra cá, mas o meu irmão, pra plantar aqui. Ah, e é claro que nós nos encantamos com o seu Joel. O baiano de nascimento, que mora lá em Ouro Preto do Oeste, já passou dos 80 anos. Ele viu o auge da produção do cacau aqui no estado de Rondônia, e ainda hoje, investe na cultura. Desde 18 anos que eu trabalho no cacau, né? Aí tenho 82 anos. Aqui nessa propriedade tenho 25 anos, só lutando com o cacau. E gosto de morar no campo, porque nasci no campo, né? E sempre meus pais me educaram trabalhando no campo, né? Que bom relembrar essas histórias desse povo que faz nosso estado crescer, né? Obrigado, Gisele. Obrigado a todos vocês da região de Jaru. Vamos circular a informação, novamente, com a repórter Jean Carla, que está aqui dentro da feira, em algum ponto, e traz mais novidades pra gente. Conta aí, Jean. Recentemente, um projeto do PAA foi aprovado aqui no município de Porto Velho. E quem vai falar pra gente mais detalhes é o secretário de Agricultura aqui, Francisco Evaldo de Lima. Bom dia, secretário. Bom dia, Jean. Bom dia a todos. Na realidade, nós conseguimos, o segundo município no estado de Rondônia, aprovar o PAA, né? O PAA é um programa de aquisição da agricultura familiar, onde vem beneficiar principalmente os produtores da agricultura familiar. E nós já estamos marcando uma visita em Brasília, pra que a gente possa conseguir mais recursos em Brasília, porque o município que já existe aqui, Ariquem, já conseguiu também recursos em Brasília. E além do PAA, nós conseguimos também aprovar, onde o prefeito agora está assinando a lei, na segunda-feira, em União Madeirante, do projeto Porteira Dentro. O projeto Porteira Dentro vai beneficiar os produtores, principalmente os produtores da agricultura familiar, fazer dentro da propriedade. Então, aquele produtor que quer fazer um carreador, quer fazer uma estrada dentro da sua propriedade, uma ponte, e também trabalhar na questão da lavoura, ele vai ter aí 10 horas, né, pra trabalhar dentro da sua propriedade. Então, assim, quero aqui parabenizar o pessoal da IMATER, parabenizar vocês do programa, parabenizar todo mundo que faz essa cadeia produtiva, né, do agronegócio, né, que o agronegócio, além de ser importante pro nosso município, é importante pro estado, parabenizar os nossos produtores, né, os produtores da agricultura familiar, que merecem realmente todo o respeito e merecem aí pra que a gente possa cada vez mais trabalhar com eles a fim. Porque são produtores que trabalham todo dia, que trabalham de manhã, à noite, e acordam cedinho pra trazer exatamente todos esses produtos pra que a gente possa se alimentar. É verdade, a gente tem mais é que agradecer todos os dias os nossos produtores, que estão sempre aí dispostos a acordar bem cedinho e sempre estar cuidando da terra e desses alimentos maravilhosos. Eu volto com você, Eduardo. Obrigado, Jean, pelas informações. É, o tempo passa, as histórias vão sendo escritas e, lógico, a gente vai tentando relembrar algumas delas, como, por exemplo, da região do Vale do Jamari, ali de Ariquemes. E quem vai nos trazer algumas histórias, relembrar alguma dessas histórias, desses produtores e guerreiros, é a repórter Janaína Mota. A região do Vale do Jamari é rica na cadeia produtiva em diversos segmentos. A equipe de jornalismo de Ariquemes, através do programa SIC Rural, vem contando a história de sucesso de cada um dos produtores, que de uma forma destemida faz com que o alimento chegue até a nossa mesa. E como não lembrar da primeira matéria produzida para o programa? A integração lavoura-pecuária do seu Saulo Pignaton, produtor referência na engorda do gado através do semi-confinamento. Na imensidão da propriedade, ele nos contou um pouco sobre as técnicas de alimentação dos animais durante a seca. Quem também fez parte da trajetória do programa foi o seu João Luiz, grande agricultor na cidade de Cujubim. Ele cultiva abacaxi e nos mostrou que dessa fruta, com a aparência não muito atrativa, pode sair um suco delicioso. Por aqui, também enfrentamos desafios um tanto gostosos. Degustamos a carne de rã, uma iguaria que faz sucesso em muitos restaurantes de Rondônia. No ranário que fica em Montenegro, fomos recebidos pelo seu Ivanildo da Silva. Ele nos contou que a criação de rãs touro faz parte do sustento da família e que vem de um grande sonho, repleto de desafios e conhecimento. E que bom que a gente faz parte dos planos, projetos e desafios do produtor rural através do programa SIC Rural. Neste um ano de programa, estivemos lado a lado com o produtor, sempre, claro, tomando aquele cafezinho acompanhado de boas histórias. E foi numa dessas que conhecemos o seu Edson Sápiras, apaixonado pela piscicultura, que fez dessa paixão uma forma sustentável e lucrativa da sua propriedade. A fazenda Agrofish é referência em piscicultura no município de Ariquemes, com uma produção de mais de 1.500 toneladas de peixe ano. Não podemos esquecer do seu José Barroso, não é mesmo? Vocês já devem conhecer bem ele, pois o piscicultor está sempre conosco. E toda vez que visitamos a propriedade que fica em Monte Negro, ele faz questão de nos mostrar as belezas que existem na fazenda dele. O Vale do Jamari é tão rico em água e pastos, que fez com que um investidor do Paraná comprasse uma propriedade aqui. Adhemar Morgan é paranaense, mas no final do ano, ao invés de ir para a praia ou outros lugares turísticos, ele prefere passar as festividades aqui, desfrutando dos encantos de Rondônia. E nesse estradão que percorremos até aqui, esbarramos na história do seu José Batista, criador de mulas, apaixonado por domas de animais. Tanto que a propriedade dele foi sede do curso de Doma Racional, ministrado para filhos de produtores rurais. E até eu montei na onda e consegui montar. São histórias assim como a do seu José Barroso, do Edson Sápiras, do João Luiz, da Juliana, e muitos, mas muitos outros produtores rurais que já passaram por aqui, que motivaram a gente a continuar mostrando a trajetória corajosa da Lida no Campo. Que bacana, hein? Parabéns, Janaína, parabéns a toda a equipe, parabéns a vocês produtores rurais da região do Vale do Jamari, Ariquemes, enfim. E que tal você também fazer parte da nossa história, a história do SIC Rural? Entre em contato com a gente através do telefone que aparece aí na tela, 999251244. Daqui a pouquinho também o programa especial vai estar na íntegra no site rondorural.com. Um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para reviver algumas histórias a mais desse um ano do programa SIC Rural. Não saia daí! José Paulo, secretário de Estado da Agricultura, e estamos aqui para parabenizar o SIC da Regor. Um programa voltado à divulgação das ações de assistência técnica, de programas do setor agrícola, voltado às ações do agronegócio no Estado de Rondônia. Então, parabenizando aí toda a programação, um ano em ação no Estado, divulgando aí as melhores ações do agronegócio. Olá, sou Vânia Ressuti, jornalista na Emater, Rondônia, em Porto Velho. A SIC Rural está completando um ano, e eu quero aproveitar esta oportunidade para parabenizar esses profissionais que vêm trabalhando com gárrica e competência para levar e trazer informações do campo para toda a sociedade. É um programa que já ganhou respeito pela qualidade e pela seriedade com que vem trazendo essas informações. É isso aí, SIC Rural, continue assim! O Wilson Dias de Souza, produtor rural, venho parabenizar esse maravilhoso programa porque ele tem alcançado seus objetivos junto aos pequenos e médios e grandes produtores do Estado de Rondônia. E as suas atividades, fins, faz com que todos nós devemos reconhecer a forma laboriosa, a forma gentil de como o assunto do setor produtivo é tratado por esse maravilhoso programa. E para parabenizar toda a equipe do SIC Rural porque é um programa que mostra o homem e a mulher do campo. É um programa de excelente qualidade. Voltamos com o programa SIC Rural aqui na sua SIC TV e também na Record News. Bom, a gente pega a estrada novamente, hoje fazendo a retrospectiva deste um ano de programa, e vai até a região de Jiparaná, onde a nossa repórter Beatriz Mendes foi visitar algumas propriedades e achou diversas coisas interessantes naquela região de Jiparaná. Conta pra gente, Beatriz Mendes! Toda família tem um álbum de fotos para lembrar os momentos bons que viveram. E é isso que vamos fazer, abrir o nosso álbum para recordar momentos e histórias que conhecemos aqui no SIC Rural. E por falar em família, contamos no programa a história de uma, onde cinco irmãs trabalham juntas. Foi a história da Saboaria Rondônia, que transformaram o amor e cuidado pela natureza em produtos como sabonetes, cremes e até mesmo aromatizadores de ambientes. A Saboaria Rondônia, ela iniciou... Na verdade, nem era saboaria, era um projeto meu e da Maria Yield, nós procurando alguma forma de renda, resolvemos fazer sabonetes artesanais. E se mulheres que comandam a produção servem de exemplo, então vamos lembrar a história de Edneia Pasmoser, que é produtora rural. Ela tem na propriedade uma plantação de hortaliças, que dá gosto de ver. Edneia mostrou com muita elegância que é possível ser mãe, dona de casa e ainda produtora rural. Eu sou uma pessoa meio durona nisso. Eu gosto de desafio e as dificuldades tem, tem bastante, são muitas, mas a gente vai vencendo dia após dia. E quem não ficou impressionado com a produção de repolhos do seu Carlos Pereira, que chegou a colher repolho de 4 quilos? Vale lembrar que o produtor resolveu investir na produção quando precisou encontrar algo para investir mesmo numa época difícil. E a escolha deu certo. A gente começou porque assim, a gente tinha muita dificuldade na época da seca, as outras produções. Aí a gente, assim, por a gente ser trabalhador de verdura, então a gente pensou de trabalhar com repolho. Em um ano, SIC Rural mostrou a história de mais de 50 produtores de Jiparaná e regiões próximas. Histórias que marcaram o programa. Como foi o caso da Adélia Abreu? Como não se lembrar da simpática senhora que produz doces? Dona de uma agroindústria, tia Adélia, como é conhecida, produz mais de 40 quilos de doces semanalmente. A ideia, que surgiu há 20 anos, ajudou ela e a família a realizarem sonhos. Só de ver minhas filhas formando, estudando, isso já foi um sonho. De vez em quando eu tiro uma reservazinha para fazer um passeio também. Quando eu já fiz um passeio entre amigos, isso foi muito bom conhecer alguns estados. Isso para mim foi uma vantagem muito grande. E como esquecer a história do seu Wilson Marcon, o produtor de uvas do estado de Rondônia, que investiu em algo que para muitos era quase impossível dar certo no estado. Hoje, ele produz em média 1.200 quilos de uvas por dia. O meu maior prazer do mundo é eu estar aqui. Eu estou aqui 12 horas dia trabalhando com uva. É eu poder estar aqui junto aqui da uva, sentindo o cheiro da uva, sentindo o cheiro da terra. Aquela coisa de sangue que me corre na veia, que vem lá dos meus avós quando vieram da Itália. Meus pais, meus irmãos, que até hoje continuam com isso. Isso é o que é o meu maior prazer, é trabalhar com isso. Contamos também a história do doutor Edson Aliotti, que além de médico, resolveu investir em um sonho antigo, a piscicultura. E a ideia deu muito certo. A minha história de piscicultura é bem recente. Nós temos aí uns quatro anos que nós estamos fazendo um projeto aqui, na minha propriedade, onde nós buscamos o aproveitamento da área que não era aproveitada em pecuária, para nós usarmos em piscicultura. E como o álbum de família sempre tem fotos novas de momentos bons, assim também é o SIC Rural, com novas histórias de pessoas que lutam diariamente para crescer e mostrar o poder que o produtor rural tem. Obrigado, Beatriz Mendes, e agradecer a todos os nossos amigos produtores aí da região de Jiparaná, que durante este ano também contribuíram muito para o programa SIC Rural. Vamos girando novamente a informação com a repórter Jean Carla, que está aqui na feira e traz novidades para a gente. Pois é, e a gente vai deixar um convite para você especial. Quem vai dar esse convite é a Vera, que é a organizadora aqui dessa feirinha. Tudo bem, Vera? Tudo bem. Então, quem quiser adquirir os produtos da Feira Sabor do Campo? Olha, venha aproveitar. São preços maravilhosos. Dia 5, estamos aqui novamente, trabalhando de 15 em 15 dias, produtos fresquinhos, da hora. Pessoal, pessoal de Porto Velho aqui, região, venha participar conosco aqui. Dia 5. Olha só, e o nome Sabor do Campo. Por quê? Porque vem do campo, direto do campo, tudo que é vendido aqui. Agora a gente vai falar, sabe com quem? Com a Maria, que é a dona da barraca mais gostosa da feira. Mas não é porque só ela tem coisas gostosas, é tudo gostoso aqui. É porque ela faz, sabe o quê? Sabe aquele delicioso pastel da feira? É aqui que a gente encontra na barraca da Maria. Tudo bem, Maria? Tudo bem. Então esse pastelzinho de carne gostoso aí é bem saboroso. Muita gente vem procurar. Vem, muita gente vem tomar café aqui com a gente. E todos os produtos são adquiridos através dos nossos produtores? É, isso. A gente cultiva, né? Aprendemos a plantar. O que você tem, assim, de campo em você, na sua propriedade, que você também vem aqui para vender seus produtos naturais? Croquete de macaxeira com carne. Macaxeira plantada lá na sua cidade? É, isso. Plantada lá na minha chaga. Que bacana. Tá vendo, gente? Sabor do campo. A cada 15 dias, todas as sextas-feiras, aqui na Farquah, em frente ao CPA. É só passar por aqui que você vai saborear muita coisa gostosa aqui nessa feira. Obrigado, Jean, pelas informações. E é assim todos os dias. Faça chuva ou faça sol, a história precisa ser contada por todos nós. A gente precisa valorizar o homem e a mulher do campo. E foi assim, durante este um ano de programa, a gente tentou levar até você, nosso telespectador, a história dessas pessoas que são os nossos guias, né? De todos os dias. É através deles que a gente pode colocar, que a gente coloca o alimento em nossas mesas. Queria agradecer a todos vocês que não me diram o esforço para contribuir com o programa SIC Rural ao longo desses 52 programas, 52 edições. Um ano do programa SIC Rural. Nosso muito obrigado para todos vocês. É do campo que vem uma das principais fontes de vida para um homem. É da terra que nascem os alimentos servidos à mesa e que abastecem os lares de milhares de famílias em todo o mundo. É também do campo que brotam as oportunidades para o desenvolvimento econômico de qualquer nação. Mas de nada adiantaria se não fosse o papel fundamental de alguém que ainda não pode ser substituído. O trabalhador rural. Que de sol a sol derrama o suor na produção agrícola e que nem sempre é valorizado. Foi pensando nisso que há um ano surgiu o programa SIC Rural para contar as histórias de todos vocês, responsáveis pela geração de emprego e renda, que movimenta a economia e torna a agricultura e a pecuária competitivas. São vocês os responsáveis pelo importante processo de produção de alimentos. O preparo do solo para o plantio, o cuidado com a lavoura, a colheita dos frutos e o tratamento com os animais. Trabalhadores honestos que muito se esforçam na luta para melhorias no campo. Sempre em busca de novas alternativas para o aumento da produtividade. E assim, o programa SIC Rural nasceu para contar a sua história. É um ano, um ano de muita luta, um ano de muita batalha, para que a gente possa levar a informação do homem do campo até os nossos telespectadores aqui do estado de Rondônia. Eu quero agradecer de coração a toda a equipe do programa SIC Rural, a toda a equipe da SIC TV, desde o nosso amigo porteiro até o chefe maior, o Marlo Leone, o Everton Leone. Enfim, a todos vocês que não me diram esforço para que a gente pudesse estar levando, trazendo a informação do programa SIC Rural. Vamos ficando por aqui. O programa volta na semana que vem com muita informação para você, homem do campo. Um forte abraço e até domingo que vem. Tchau! SIC Rural SIC Rural SIC Rural SIC Rural Oferecimento Pemasa Tudo em um só lugar Peças, pneus e serviços Apoio Sebrae Informações Ligue 0800 570 0800 Tchau! Tchau! Tchau!